Bora. Jefferson Santos. O homem, o próprio. Jefferson, o Jefferson. Não. Jefferson Santos, o Jefferson CS. Jefferson Santos? Salve, salve, galera. Então, o Cagabinaz na área para mais um quadro 10 Perguntas Aleatórias direto aqui do KSOPG Poker Fortaleza. E hoje estou recebendo ele, o Jefferson Santos, o Jefferson CS. Seja bem-vindo, meu querido. Preparado para responder essas 10 Perguntas Aleatórias? Vai, preparado eu não estou não, mas vamos embora, né? Vamos que vamos, roda a vinheta. Começando mais um quadro 10 Perguntas Aleatórias aqui do KSOPG Poker Fortaleza. Jefferson, vou explicar como é que funciona. Eu tenho uma lista aqui de 1 a 100. Cada número corresponde a uma pergunta. Você fala o número, eu faço a pergunta, você responde e a gente vai nessa resenha até finalizar as 10 Perguntas Aleatórias. Fechou? Beleza. Então, escolhe o primeiro número. 7. Por que todo mundo começa com 7, cara? Cristiano Ronaldo. Quem é o seu melhor amigo no pôquer? Mojave. Mojave? Mojave. Quando é que vocês se conheceram? Faz tempo? Cara, a gente se conheceu, a primeira vez que a gente se viu foi no São Paulo. Quando ele tinha ido para o BESOP, a gente já estava perto de Cal Bahamas. Você tinha ganho o pacote, né? Tinha ganho. Aí a gente pensou lá, resolveu algumas pendências, coisa assim. Contrato e eu consegui ir lá. Mas aí, rolê mesmo, assim, para conversar e bater um papo, foi lá embarrado. Nossa, ele é diferenciado, né? Não tem nem palavras para descrever, né? Ainda é pé quente, né? Fomos campeões ontem. Pé quente? Será? Não, mas a gente era Ceará ontem ali. Ontem é. Ontem todo mundo era Ceará ali. Sim, sim. Pé quente, hein? Show de bola. Próximo número. Número 22. Se você pudesse ouvir uma música para o resto da sua vida, qual seria? Ah, é uma música evangélica que eu gosto, que é mais ou menos assim o refrão. Deus está cuidando de... Eu não sei quem canta, mas é uma evangélica que eu acho muito bonita. Você escuta bastante ela? É bom, né? Porque aí a gente fala que Deus sempre está cuidando da gente. São momentos difíceis, bons, é sempre bom lembrar dele, né? Mas tu acha que escutar uma música para o resto da vida, tu vai gostar dela ou tem uma hora você vai enjoar? Porque às vezes é bom escutar uma ruim logo, porque aí você já... Já descarta, né? Não, estou brincando, estou brincando. Muito boa a resposta. Próximo. Número 1. 1. Qual a coisa mais cara que você comprou com o dinheiro do pôquer? Mais cara que vão ter com o dinheiro do pôquer? Caramba. Difícil, é assim? Não, do pôquer, assim, tipo... Não de dentro da vida. A coisa mais cara que você comprou, mas claro... Um celular novo, para fazer as lives com o iPhone, eu paguei 8 mil. Até porque você está recente, né? É, recente. Você está no pôquer, entendeu? Mas esse cara eu comprei com o celular novo, né? Que eu precisei para fazer o pôquer. Show de bola. Próximo número. Número 7x7. 7x7. Qual foi o melhor show que você já foi? Melhor show que eu já fui... Exaltação. Foi em Sampa? Boa, foi em Sampa. Era show de reencontro? Cara, na verdade, foi uma resenha que teve, eu lembro que isso foi no Vila JK, estava junto com os amigos, a gente ia sair de uma resenha e passou lá, show de exato, um pouco antes de acabar tudo, né? Sim, caraca. Próximo. Próximo número. Número 50. Cinquentinha. As pessoas, em sua maioria, são boas ou ruins? Ixi, vai ser difícil. Ah, existe pessoas boas e pessoas ruins no mundo, né? É, com certeza. Mas você acha que quem está ganhando essa batalha? As pessoas boas. As pessoas boas. No seu ciclo ou você acha que, de modo geral, também... Ah, de modo geral, as pessoas boas. Óbvio que tem pessoas ruins no mundo, mas as boas sempre prevalecem. Fechado. Próximo número. Número 41. Estou perdido, esse é o sexto, né? Acho que é. 41. Se você estivesse no Corredor da Morte, qual seria a sua última refeição? Caraca! É meio pesado, né? Última refeição? É. Cara, ia pedir um franga parmegiana e um pudim de sobremesa. Pudim de sobremesa, é clássico. Esse franga parmegiana, ele vinha com o quê? Com macarrão ou é mais um? O frango é um purezinho, né? Purezinho. Tranquilo, mais leve. Fechou. Próximo número. Número 41. 41. 41 foi agora. Foi agora? 42, então. É um lendo aqui. Ele veio procurar ele. Qual vai ser a outra comida que ele quer? Eu acho que ele vai querer duas refeições. A sobremesa era o pudim. Embora de ruxo que... Qual foi a última vez que você chorou? Cara, é que eu sou uma pessoa muito conectada, eu acredito em Deus, né? Então, eu sempre tô conversando com ele, orando. Acho que a última vez foi antes de viajar pra cá. Eu ajoelhei antes de viajar, pedi pra ele estar junto comigo em todos os momentos. Pedi pra ele fazer a vontade deles, né? E sempre que eu tô orando ajoelhado, eu choro, né? Porque, sei lá, é meio conversando com o pai, né? Sim, é uma emoção. Sim, sim. Então, acho que essa foi a última vez. Não por estar triste, mas sim falar com ele. Pedir. Ele tá comigo sempre. Perfeito. Irado, meu querido. Próximo número. Número 2. 2. Qual a sua primeira lembrança com o Pouca? Primeira vez que você teve um contato com o Pouca? Cara, a primeira lembrança foi no online, onde eu comecei a jogar, né? Mas a primeira vez que eu joguei no live, eu tava ao vivo no meu canal. Falei, ah, vambora. Chamei meu irmão, ele foi gravando, ele foi pagar dois. Entrei no intervalo de um 20k garantido. Minha primeira mão pega um Aizidama. Aí o rapaz do meu lado abre, eu pego o dual-win já na primeira mão. Ele pega e dá call, o Aizidama. Minha primeira vez no live, eu joguei uma mão e caí, fui embora. Cheguei gravando, metendo uma mala lá e todo mundo me zoou. Eu fico imaginando o diretor lá e falo, não, o cara chegou, botou um tripé, deu a unha e foi embora. Meu Deus, ao vivo ainda, cara. Falei, pô, essa mão aqui é boa, Aizidama, você luta, vambora. O cara pagou quase rei, bateu o rei dele. Desde então, agora você faz um planejamento, vê se tem outros torneios, foda uma mão boa pra poder jogar um pouquinho mais, né? Agora estamos com um pouco mais de experiência, né? Ainda não somos profissionais. Aí já dava pra pensar melhor antes. Fechado. Penúltimo número. Penúltimo? Vamos no 9-9. 9-9, esse é clássico. Qual a sua definição de felicidade? Cara, felicidade, acho que é difícil a pergunta, mas tem quem você ama por perto, né? As coisas que você faz, você fazer bem feito, trazer bons resultados, você ser reconhecido pelo que você faz, pelas pessoas que estão em volta. Então acho que felicidade é isso, né? Perfeito, gostei. Tá bem com você, com a família, com o seu trabalho, com tudo. Gostei da definição. O resto vem com o tempo. E agora, escolha com sabedoria o último número. Vou deixar você escolher o último número. Eu não posso, aí é, não pode. Então vai pra fechar, número 55. 55. Já ia botar pior aqui pra ele. Qual o tipo de vídeo que você assiste no YouTube? Olha, eu gosto de assistir muito vídeo de motivação. Muito, muito, muito. Motivação e pregação. São os que eu mais assisto disparado. Todo dia ou... Todo dia. Todo dia. Deitado na cama, tomo banho, vou deitar ali, meia-noite quase pra dormir, fico lá uma hora vendo os vídeos. Só passa vídeo de pregação e motivação, não sei lá. Aprende um pouco, sei lá, acho que é bom, né? Dar aquela animada. É, e é bom que eu acho que você acorda no dia seguinte e pronto pra matar o leão do dia. Aí vem uma dificuldade, você lembra daquele vídeo que você viu. Às vezes tem pessoas piores que nós, a gente reclamando da vida, reclama de tudo. Às vezes a gente tem uma vida rica. Só de ter saúde e estar bem, pra correr, a gente já é rico, né? Sim. Mas sempre bom a gente estar triste, ver uns vídeos desses, dar aquela animada. Fechou. Esse foi o Jeffão, do 10 Próximos Relatórios. Obrigadão pela participação. Queria que você deixasse um recado pro pessoal, onde eles podem te encontrar. E fazer outras perguntas aleatórias pro Jeffão aí. Beleza. Galera, eu faço live todos os dias na Twitch TV. É twitch.tv.gfmcs. Tem minhas redes sociais, Twitter e Instagram, que é JeffãoCS também. Com dois Fs, CS de Counter Strike. Afinal. É isso. Fale lá, fiquem à vontade. Fechou. Esse foi o 10 Perguntas. Até a próxima. Valeu, meu querido. Ficou bom, mano. Ficou massa, né? Ficou massa, né? Ficou massa. Não, tô bom.